Não posso ver, mas posso sentir Há algo inexplicável dentro de mim Toca-me uma força sobrenatural Eu creio, isso é visão celestial Contemplo uma glória iluminando o céu O ser glorificado atravessando o véu Uma chama me queima muito mais que o sol Uma luz me acompanha feito um farol Me arrepio forte, tanto imaginei A cena dos milagres que Jesus já fez A grande multidão sei que paralisou Quando ele deu a ordem, o morto levantou Foi uma explosão de fé em Jericó Quando o mestre chegou perto de Bartimeu Dizendo ouvi de longe quando me clamou Recebo o teu milagre, tua fé te curou Eu tenho fé, eu posso ver Eu tenho fé, isso é poder Por fé eu tocarei na honra real Receberei virtude pra quebrar o mal Eu tenho fé, que posso andar Eu tenho fé, que posso adorar O pé, o venta, a calma, se eu te espero assim A queda morável em nome de Jesus Em nome de Jesus vejo milagres Em nome de Jesus sinto poder Em nome de Jesus eu vejo a glória Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu glorifico Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu serei curado Em nome de Jesus eu levanto as mãos Eu tenho fé, eu posso ver Eu tenho fé, isso é poder Eu tenho fé, eu posso ver O pé eu tocarei na honra real Receberei virtude pra quebrar o mal Eu tenho fé, que posso andar Eu tenho fé, que posso adorar O pé, o venta, a calma, se eu disser assim A queda agora vento em nome de Jesus Em nome de Jesus vejo milagres Em nome de Jesus sinto poder Em nome de Jesus eu vejo a glória Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu glorifico Em nome de Jesus sinto função Em nome de Jesus serei curado Em nome de Jesus sinto poder Em nome de Jesus sinto poder Em nome de Jesus eu vejo a glória Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus sinto função Em nome de Jesus serei curado Em nome de Jesus levanto as mãos Em nome de Jesus sinto poder